Meu coração está disparado, apaixonado por você. Me deparei, estava encantado, fiquei parado pra te ver. Eu não sabia para onde ia, se ficava, se saía, se dava a volta. E sorria, ou esperava um novo dia. Mas meu amigo, é isso mesmo, que o amor só anda mesmo. Você estava distraído, fique com sua ilusão. Ah, que ela fica só contigo. Meu coração está disparado, apaixonado. Eu não sabia para onde ia, se ficava, se saía, se dava a volta. E sorria, ou esperava um novo dia. Mas meu amigo, é isso mesmo, que o amor só anda mesmo. Você estava distraído, fique com sua ilusão. Que ela fica só contigo. Eu não sabia para onde ia, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava. E aí o sombra foi, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava, se ficava. Amém.